Após anunciarem o retorno de Henry Cavill como Superman no filme do Adão Negro, especulações sobre quem sairia ganhador num possível confronto entre os dois começou a surgir após vazamentos das cenas pós-créditos do filme. Mas, você sabe como isso foi nas histórias em quadrinhos? Hoje, eu irei te mostrar como essa luta ocorreu nas HQs de forma direta e indireta, e analisar quem é o mais forte entre os dois. Então, se você está empolgado com o filme do Adão Negro, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ficarem ainda mais hypados. Bom, além da famosa animação Superman Shazam Retorno do Adão Negro, existem outras histórias onde os dois saíram na mão nas HQs. Irei mostrar, além das lutas, também vou mostrar indícios e analisar quem é o mais forte entre os dois. Então, vamos lá. A primeira luta entre eles que vou citar acontece durante a famosa saga Injustice, que ocorre numa realidade paralela, onde o Superman se tornou um ditador após ver o Coringa assassinar toda a Metrópolis e a sua mulher que estava grávida. É uma história bem famosa que eu acho que você conhece. E bom, essa luta ocorreu na edição número 29 do ano 5 de Injustice. O Adão Negro não concorda com os princípios do Superman e os dois acabam se desentendendo. E assim, os dois lutam acertando golpes um no outro, numa luta bastante equilibrada. Mas a luta acaba quando o grupo de heróis aliados do Superman chegam para ajudá-lo. Já no segundo confronto, ocorreu na HQ Forever Evil 3, que pode ser traduzido para Mal Eterno, se não me engano. Enfim, a versão maligna do Superman de outra realidade, mais precisamente da Terra 3, conhecida como Ultraman, lutou contra o Adão Negro dessa mesma realidade. E meus amigos, o Ultraman varreu o chão com o Adão Negro. O Ultraman estava surrando seu adversário até que o Adão Negro apela e fala a palavra Shazam e invoca relâmpagos divinos com a esperança de causar algum dano ao Ultraman. Porém, o Ultraman debocha e ainda diz, abre aspas, Você está tentando me ferir? Com palavras? Sem mais palavras para você. E após dizer isso, ele quebra a mandíbula do Adão Negro, finalizando a luta assim. E pra quem não sabe, o Ultraman já desafiou o Superman, e o resultado foi uma derrota esmagadora. Superman passou o sarrafo comprovando ser mais forte do que sua versão do mal. O terceiro indício da superioridade do Superman para cima do Adão Negro é através da luta do mesmo contra um ser conhecido como Brutus. Adão Negro estava tendo problemas e estava sendo encurralado pelo monstro. Até que chega a Liga da Justiça para ajudá-lo, e então o Superman simplesmente segura o monstro com uma mão e o lança ao infinito. E além! Mostrando não ter dificuldades alguma contra o monstro. Uma outra história que eu até já fiz um vídeo aqui no canal, que é o fato do Superman ter humilhado o Shazam. Também conhecido como King Shazam, que estava possuído ou controlado pelo Batman Kiri. Esse mesmo Shazam já tinha chutado a bunda de vários deuses pelo caminho, e também derrotou o Adão Negro daquela realidade. E ele nem ao menos foi páreo para o Superman lutando a sério. Ou seja, mais um indício da superioridade do Superman. E finalmente chegamos no confronto principal entre os dois, que infelizmente terminou de uma forma broxante. Onde os dois estavam trocando golpes numa luta até que equilibrada, mas quando o Adão Negro fere uma criança que era fã do Superman, o Kriptoniano ficou sério e acertou o Adão Negro com muita força. E assim os dois decidem terminar a luta ali, antes que algo ruim acontecesse. Terminando assim num empate técnico. Uma forma meio broxante, né? De se ver. Porém, é nítido dizer que nenhum dos dois estavam lutando a sério nessa luta. E bom, tudo que eu mostrei aqui, são fatos que mostram a superioridade do Superman. Mas se você procurar, você também pode achar uma história aqui ou outra ali, que possa pender mais para o lado do Adão Negro. Como por exemplo, na história de Cized, na edição 14 e 15. Onde o Adão Negro tinha se tornado um morto vivo e estava descontrolado e mais forte do que o normal. E assim o Superman entra em ação e consegue contê-lo momentaneamente. Mas então, como o Adão Negro estava descontrolado e mais forte, ele acaba se tornando um problema para ser resolvido tanto pelo Superman, como pela Mulher Maravilha e o auxílio de uma Lanterna Verde ainda. Para assim eles poderem conter o Adão Negro e pará-lo. Agora numa análise detalhada, o Adão Negro pode usufruir de uma das vulnerabilidades do Superman, que é a magia. E geralmente, o Superman se deixa levar o primeiro golpe. Como até disse o Dwayne Johnson, o The Rock, que eu irei citar mais para frente. E assim, como o Superman não se solta logo de início, só quando ele está irritado ou sabe que seu inimigo é uma ameaça descomunal, cenas como essa que está aparecendo aí para vocês podem acontecer. Porém, se levarmos em consideração o Superman lutando a sério, o Adão Negro sequer conseguiria tocar o Superman. O Kriptoniano é imensuravelmente mais poderoso e mais rápido. O Adão Negro só iria tocar o Superman se o Superman permitisse. Então, é nítido que numa batalha entre os dois, analisando, o Superman é muito superior. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando que o Superman é o herói mais poderoso da DC. Só aguardem. Agora, saindo das histórias em quadrinhos, vamos para o universo cinematográfico da DC, onde o The Rock conta como será um possível futuro para os filmes da DC. Algumas pessoas me pediram isso, então aqui está. Eu destrinchei a internet e achei essa entrevista exclusiva que o Dwayne Johnson fez ao site de notícias Comic Book. Então, vamos lá. Ao ser perguntado sobre um possível confronto entre o Superman vs o Adão Negro, The Rock sugere um crossover entre os dois personagens, interpretados por Henry Cavill e por ele mesmo. Ele diz, abre aspas, Eu posso ver as coisas tão claramente sobre como essa cena se parece, como é essa cena, como é o filme, como são os próximos três filmes. Agora, se isso se concretizar ou não, isso sempre ajuda quando você tem esse tipo de clareza. De acordo com The Rock, a demanda dos fãs determinará se Adão Negro encontra o Superman como seu próximo desafiante em sua mudança hierárquica do universo da DC. Aqui está o que eu sei. Ouvir os fãs quando eu estava lutando sempre me liderou e me guiou, assim como agora, disse ele. Então, nos últimos dez anos, enquanto eu jogava Adão Negro para cima desta colina para ser feito, nos últimos cinco, seis ou sete anos, eu também estava ouvindo os fãs ao mesmo tempo. Dwayne Johnson ainda acrescentou, O The Rock ainda descreve a ética e perspectiva de cada personagem, dizendo que o Superman luta para dar esperança, luta pela justiça e a verdade. Já o Adão Negro, ele segue em seu próprio caminho, do seu próprio jeito, pela verdade e justiça. Quando criança, o Superman era o herói que eu sempre quis ser, mas, alguns anos depois da minha fantasia, percebi que o Superman era o herói que eu nunca poderia ser, escreveu Johnson ao revelar a primeira imagem de seu Adão Negro nas redes sociais em 2019. E ele diz, né, que enquanto o Superman luta pela justiça, pela paz, pela verdade, o Adão Negro faz do seu jeito, né? Ele luta, sim, pela verdade e pela justiça, mas do jeito do Adão Negro. E ainda de quebra, o The Rock dá a sua opinião honesta sobre uma possível luta entre os dois. Olha aí. Acho que Adão Negro acerta o primeiro soco. Agora não sei se o Adão Negro acerta o último soco. Essa é a opinião do The Rock, né? E aí, vocês tirem suas próprias conclusões. E bom, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreve pra dar uma fortalecida. Compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo deu o trabalho de fazer, né? Entrevista completa do The Rock, você pode acompanhar no link que tá aí embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.